Olá pessoal, tudo bom? Bom, professora Geisa, da disciplina de Educação Física, vim hoje trazer para você, aluno do nono ano, alguns exercícios que contemplam a ginástica de condicionamento físico. Essa ginástica é uma ginástica que é completa e ela funciona juntamente com as capacidades físicas para lhe dar uma condição de bem-estar físico geral do seu corpo, tá bom? A capacidade física que vamos trabalhar hoje nos exercícios é a agilidade, tá bom? Espero que você goste e vamos aos materiais necessários para essa aula. Vamos precisar de apenas quatro garrafas plásticas, pode ser qualquer garrafa, porém, se você não tiver essas garrafas, você poderá utilizar também sandálias ou copos para que você demarque, tá, na hora dos exercícios. Os exercícios vão exigir de você um pouquinho de resistência, então é importante que você tenha sempre por perto uma garrafinha de água para que você possa se hidratar e também uma toalhinha porque você vai suar bastante, tá bom? Para iniciar o nosso primeiro exercício, nós vamos colocar as garrafas organizadas, a garrafa organizada, tá bom? Então, como eu vou demonstrar aqui. Pronto! O primeiro exercício é o deslocamento em zigue-zague. Você vai fazer toda vez que você chegar em uma ponta, você vai contar uma repetição. Você vai fazer dez repetições. Eu vou demonstrar uma vez e nosso convidado, por favor, Carlos. Nosso convidado, professor Carlos, vai executar três vezes apenas, para que você observe como será feito, mas na sua casa você fará dez repetições, tá bom? Presta atenção ao primeiro exercício. Pronto, faça no seu ritmo, respeite o seu limite. Vamos lá. Um, dois, três, pronto. Vai fazer dez e é necessário o descanso entre um exercício e outro. É importante o descanso para que você faça os exercícios com eficiência, tá bom? Vamos agora ao nosso segundo exercício. Você retira as duas garrafas do meio, pois você não vai utilizar elas agora. Deverá se posicionar no centro, onde fique um espaço igual entre uma garrafa e outra, tá bom? Segundo exercício, um deslocamento, onde você toca na garrafa e toca na outra. Toda vez que tocar na garrafa, conta uma repetição e vamos fazer dez, tá bom? Eu vou demonstrar e depois o nosso convidado Carlos vai fazer três repetições para que você fixe bem o exercício. Começando sempre do meio, tá bom? Então, já. Um, dois, três, ok? Vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro, ok? Pronto. Tenha seu descanso. Beba um pouco de água, porque vamos agora para o nosso terceiro exercício, onde vamos precisar de mais uma garrafa que vai ser posicionada à frente, tá bom? Começa com o deslocamento para frente, volta para o centro, toca de um lado, toca de outro. Quando você tocar nas três garrafas, conta uma repetição, tá bom? Então, vamos lá. Ok? Uma repetição. Pronto. Agora, o professor Carlos vai fazer três repetições para que você fixe melhor o exercício. frente, lado, o outro lado, frente, lado, o outro lado, parou. Pronto. Agora, vamos fazer que fique um pouco mais difícil, porque desafia e nós precisamos ser desafiados, não é verdade? Pronto. Pronto. Vamos colocar mais uma garrafa na parte de trás e vamos fazer um movimento como se fosse cruz. Toca na frente, toca na frente, toca atrás, toca numa lateral e toca na outra lateral, conta uma repetição. Lembrando que cada exercício você vai fazer dez repetições, tá bom? Presta atenção. Colocando a garrafa na parte de trás. Colocando a garrafa na parte de trás. Vamos lá. Fazer uma repetição para que você aprenda o exercício. Foi. Frente, costa, lado, lado. Voltou. Uma repetição, tá bom? Vamos lá. Três repetições para que você fixe o exercício. Já. Frente, costa, lado, lado. Frente, costas, lado, lado. Mais uma. Frente, costas, lado, lado. Parou. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento e faça dele uma rotina na sua vida. Sabemos que o exercício físico, ele faz bem para nosso corpo e a nossa mente. Por favor, professor Carlos, venha para finalizarmos. Agradecimento. Fiquem bem. Tenham cuidado. Não saia de casa. Se sair, use sempre a máscara. Até breve.